Fala meu povo, como é que você está minha gente, Max? Mais um vídeo, fala meu senhor. Oi meus amores, tudo bom com vocês, é Zeca aqui para mais um vídeo nesse canal, gente ó, tiramos o dia aqui hoje para gravar vídeo para vocês, estamos em uma correria aqui só, é isso aí minha gente, isso aí, hoje é a parte 12 daquele emprego dos infernos que eu falei dos crentes, vocês gostaram, gente, está aqui minha rescisão, gente, vou dar babado para vocês, babado forte, mas antes, né, mas antes da fafora, do babado, vocês tem confusão, isso aí, antes a gente já quer convidar vocês, se você está chegando agora nesse canal, já queremos lhe convidar, se inscrever nesse canal, tá bom, ó, se inscreva nesse canal, deixa o like aqui, que é muito importante para a divulgação do nosso canal, segue a gente também no Instagram, que vai estar passando aqui na telinha, e também, deixa os comentários lá, que agora a gente fica mais pertinho de vocês. Comente o que achou, meu senhor, então, fiz aquele vídeo lá, bafônico, lá do emprego, lá dos crentes, né, os crentes lá, os crentes do misericórdia, que só custa uma causa, só que assim, eu não tinha ido lá ainda, gente, é, é, pegar minha rescisão, né, é, é, brigadeiro, acho que eu estou comentando, eu não tinha lá pegar minha rescisão ainda, gente, então eu fui pegar minha rescisão, só que eu gravei o vídeo, gente, eu tenho o costume de colocar no meu status também, né, do coisa, e a moça do RH, gente, tava no meu, no meu zap, porque eu adicionei ela, porque ela que mandava o dia, que o dia que eu ia fazer o exame do demissional, e, resumindo, o dia que a bicha foi, eu fui com a bicha, né, foi comigo, foi comigo, foi com ela, foi conhecer a minha mãe, a minha mãe, aí, minha gente, aguardem, a rapariga mostrou pro véio o meu vídeo lá, o véio ficou com medo de, 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 receber, é, tipo assim, denunciar ele lá, não sei o que lá, né, só que assim, aí, escuta, aí eu fui lá, poder pegar minha rescisão, pra mim, ninguém sabia de nada, nada, né, ninguém, não, não, não comentei com ninguém lá de canal, nem nada, nem com você com ninguém, mas com esse, desse detalhe, né, do, do, e você ia comentar sobre canal, como nem, você nem, nem falar que era bicha, você ia falar, não é viado, tá quente aqui no Rio dos Aneros, aí, cheguei lá, mas é que eu fui comigo, falei, espera aqui fora aqui, que eu vou lá dentro, que vai resolver rapidinho, né, menino, cheguei lá, o véio tava com uma cara, mas uma tromba, eles estavam no céu, nem deu bom, eu falei, bom dia, foi isso que era pra resolver em 20 minutos, gente, quase duas horas, não, mentira, mas, é, mais, foi, 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 quase uma hora, demorei uma hora, quase duas horas, não, ah, mentira, duas horas, não, não, quase duas horas, eu contei no celular,ämä, que seja, eu não vi, tava lá dentro, no ar condicionado, o véio com uma cara feia pra mim, gente, falou, menta bom dia, bom dia, sou luís, bom dia, 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 aí, o, o pessoal lá, aí, a bicha já chegou, desmunhecando lá, aí, mentira, 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 vem se para eu, tô Me olharam, já começaram a rir já, não entendi o porquê, aí a menina da... Essa coca é foda. A menina Adriana já falou, oi, Max, tudo bem, isso aqui lá. Aí pediu, aí fui, né, entreguei a carteira pra poder esperar o documento. Tinha que fazer aquela cartinha lá, pedi demissão, isso aqui lá, fiz. Aí perguntaram sobre o uniforme, né, aí eu falei assim, ó, um eu já trouxe aqui e o outro ficou lá em cima, que eu deixei aqui, não usei. Aí pediu pra mim ir lá buscar lá em cima, né. Aí eu falei, posso ir lá buscar? Ela falou, pode. Aí fui, né. Chegou lá a cozer, pessoal. Paxa, menino, quer dizer que você tem canal no YouTube. Menino quer dizer que tu é bicho, menino. Aí gelei, né, aí gelei. Falei, mas como você sabe? Não, a menina que botou no grupo do trabalho aqui, aí tomou um vídeo lá que você falou que a gente ficava no calor, que não dava café da manhã. Aí ele tá comprando pão agora pra gente tomar café. Tá ligando as coifas todo dia, não tá desligando mais. Pão com manteiga, mas você tá comprando pão, né. É, é. Gente, tipo assim. Aí aquele bochechis lá na cozinha rapidinho, né, que todo mundo veio falar comigo, assim. Falei, falei, ah, foi, foi, foi mesmo. Aí o cara, ah, tu até casado com outro rapaz, né. Falei, aí o infeliz que ele ficava com um modo de viado lá também. O São Antônio. Falei, pois é, São Antônio, só bicha. Ele, menino, me parece o que é lá. Aí eu falei, tudo bem. Ele falou, menino, bem que eu me desconfiei, menino. Aí, aí, gente, resumindo, gente. Ó, não é que o juiz sempre ficou alguma coisa? Que o, 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 o crente lá. Ixi, depois eu, mas eu não sei. O crente lá ficou com medo de receber, tipo assim, ser, é, denunciado lá. Apesar que eu não coloquei o nome da empresa, né. Mas ele ficou com medo assim. Aí, passou a dar o café da manhã dos pessoal lá. Comprar pão, manteiga. Né, é, tá melhor que nada. Nem pão dava, né. E assim, é, não desliga mais o exaustor. Ah, filho. Porque ficava um calor dos infernos lá, não desliga mais. E tá vendo também, é pra colocar, colocar, tipo, um ventilador grandão lá naquela cozinha. Porque realmente é muito quente. Chibica tá aqui. Tava aqui no meu pé, aqui. Essa coisa aqui, machia. Então, uma coisa, uma coisa assim que foi feita assim, mas pra poder compartilhar com vocês a minha experiência lá, que foi péssima lá. E, pelo menos, servir pra ajudar alguém, né. Agora o pessoal não vai ficar mais no calor, porque tá com medo. Aí, aí desci, né. Aí, como eu já fiquei sabendo do babado, que tava sabendo. Aí, já, já olhei pra cara e falei, Ei, seu Luiz, vamos fazer mudança nessa empresa aí, né. Que tá demais, né. Aí, ele, eu assisti seu vídeo. Léo, se assistiu, se você gostou, se você deixou o like lá, comentou. Aí, ele, não, só assisti só. Mas, eu conversei com você. Falei, da minha, da minha, da minha... Como é que é, da minha... Que é, das minhas mudanças, né. Da, da, da... Ai, das coisas que eu tenho que fazer pra mudar aqui. Aí, eu falei, é, mas, infelizmente, né, Luiz. Não dá pra trabalhar naquela cozinha, aquele dia que tá lá, né. O senhor consegue ficar lá dentro, lá, daquela cozinha? Que o senhor passa lá, igual um raio, né. Igual o The Fresh, assim, ó. Viu, porque não dá, né. É desumano aquilo lá, né. Foi por isso que eu saí mesmo. Não arrumei emprego nenhum. Aí, eu falei, aí, rasguei logo o verbo lá. Foi por isso que eu saí, que eu não tô aqui pra passar, passar por esse tipo de humilhação. Trabalhar naquela cozinha aqui do cacete. Só não dá, só deixa comer um pão na saca da empresa. Aí, não tem um pão. Não tem um pão, não pode comer nada. Tem um cara de oito da manhã, até duas e meia com fome. Isso não é legal. Aí, também, falou que teve mudança na saca de paixa aí. Graças a Deus, entendeu? Falaram, aí, conversou comigo, falou assim, Ah, não sei o que lá. Você arrumou outra empresa. Não, arrumei emprego, não. Eu só saí aqui, porque achei desumano mesmo, sabe. Meu marido me sustenta. Essa aí do meu marido tava me dando emprego. Quanto é pra pessoal da bonitinha lá, que me ama. Tá, eu não sei, porque eu fiquei lá fora aqui. Mas, no final, tu não viu ela? Tá, eu fiquei lá fora. Então, eu não sei. O meu marido ficou pela janela, tu não viu ela não? Pela janela? Ah, perdeu então. Uma baranga, querido. Perdeu. Baranga nada. Tava até que arrumadinha lá. Pô, espero que você vá embora. Aquela baranga faltando dentro do cabelo. Mentira, mentira, mentira. Não é bonita, mas também é assim. É baranga, é baranga. Aí, gente, resumindo. Aí, fui pegar o meu contra-check assinar. Aí, ficou tudo pronto de lá, mano. Não, foi pegar só rescisão. É, rescisão. Aí, ficou pronto de lá a comendação. Aí, eu vi, gente. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês aqui, ó. Falei, ó, eu trabalhei cinco dias, gente, ó. Dá pra focar, dá pra focar aqui, gente? Não sei. Aqui, cadê? É a bicha achando porra. É a bicha lá mandando mensagem. A bicha mandando mensagem no zap, ó. Vou receber um dinheirão, vou receber um dinheirão. Total bruto, gente, setecentos e trinta e nove. É porque me dá pra pegar aqui. Cadê, gente? Tudo dá pra pegar? Cadê, gente? Seu que desci, pô, né? Seu que desci, pô, né? Ó, cadê? Vou cair. Aí, resumindo, falei, Ih, olhei assim, falei, hum, não tem que ter ruim, não, pra cinco dias trabalhado. Minha gente, sai devendo a empresa. Sai devendo. Ó, se você ver aqui, ó, valor líquido a receber. Zero. Aqui, ó. Aqui, pra tu ver aqui. Cadê? Cadê, gente? Eu quero mostrar mesmo aqui, ó. Aqui, ó, zerado. Ó, zero, zero. Menos cem reais, né? Que ficou devendo, né? Mas deve ter devendo a empresa, gente. Cem reais pra empresa, hein? Não, 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 não. Preciso trabalhar. Cinco dias. Uma semana trabalhando. Sai. Aí, tá devendo a empresa. Ah, falei, quer saber? Ô, seu Luiz. Aí, não que teve o exame demissional. Teve o almoço. Falei, seu Luiz, pode tirar tudinho do senhor, da sua empresa aqui. Só que a distância. Entendeu? Só que a distância. Porque esse aqui não vai pra frente. Aí, já fiquei puto mesmo. Tive que cinco dias trabalhando, levantei cedo pra cacete, pra estar lá, brotinho, ralei igual um bexiga. Suem igual um ouriço lá naquela cozinha lá pra no final, ela sair devendo a empresa. Aí, falei pra ele, beijo de luz e mantenha-se as mudanças aí que o senhor vai fazer porque eu vou ficar de olho aqui, tá? Tem meus contatos aqui dentro. Falei, não deve ter falado. Falei, mas eu falei assim, tem um contato com um garçomzinho lá que eu acho que nem um garçomzinho é bicho também. E ele falou, se arrumar algum emprego aí, tu me chamar com isso. Aí, tipo assim, falei, que eu vou ficar de olho aqui, se o senhor, de lhe ter luz lá, vou denunciar mesmo. a medida foi pra você. Não mostrei no vídeo, não falei onde era um restaurante, não mostrei nada lá e se continuar, vou mostrar porque é desumano. Se o senhor não está podendo manter as coisas aqui, fecha as portas. Falei mesmo, fiquei puto, fiquei bolado porque não recebi nem um real. Aí, na verdade, ele tinha que ficar devendo cem reais pra empresa. Aí, o velho, em vez de ver, ficou devendo cem reais, mas para ele pagar, aí ele não precisa pagar nada. É, lá eu fiquei devendo cem reais pra empresa, gente. E a bicha lá, gente, a bicha mandou mensagem no zap, fiado, primeira vez na minha vida que isso aconteceu, nunca aconteceu assim na vida. Só trabalhar ia sair devendo. Resumindo, gente, saí de lá, não vou botar meia pau, uma pessoa me ligou ontem, foi ontem, lá de onde eu trabalhava, lá o irmão da minha avó espatou. Ele também, fechou o restaurante lá e vai reabrir. Resumindo, a gente tinha colocado no Instagram, porque tinha ido, no shopping, fazia uma entrevista, achando que ia dar certo. Poxa, não deu certo, cabideira. Quem não segue o Instagram, coloquei todo mundo lá, no Instagram, show de bola lá no Instagram. Achando que ia dar certo, mas infelizmente também não deu certo. É, não deu certo, porque a pessoa que iria sair, desistiu de sair. A bonitinha. Você também, eu falei, boi, estou feando. Eu fui lá na entrevista, aí ela falou, sabe que ela vai sair? Eu falei, menina, sai não, que negócio está brava, vai ir fora, hein? Outro emprego para arrumar está difícil para caramba, para ir lá, não pagar mal não. Ele disse, um dia, um dia não. Eu sou lindo, a bicha não renda para sair. Eu rasquei. Mas quando é para ser, quando não é para ser, não é. Então aí me ligou, talvez eu já comece a trabalhar no dia 11 já, né? É, vamos torcer, gente, ore aí. Já falei para a bicha tomar, já falei para a bicha tomar um banho de sal grosso, porque a bicha está azarada, que nada dá certo para a bicha. Não é, para ficar em casa, você não espere para ficar em casa. Já comprei um quilo de sal grosso ali para a bicha, tomar aquele banho, para fazer aquele descarrego. Comprar carne para fazer um churrasco. Está bravo, deixar a carne para casa. Então, gente, é isso aí. Não foi para ser, graças a Deus, eu achei um absurdo. Aqui, por aqui, você vê que a empresa não presta, né? Eu preciso trabalhar cinco dias, não saí devendo cem reais ainda, a empresa não paguei, porra, lembra que não paguei nada, se chamasse a polícia, ele ia pagar. Mas está aí, ó, está aqui a rescisão, sempre está aqui a mentira minha, está aqui assinado, carimbo, carimbado, já que eu fui lá, agora que apareceu na empresa, também, aí também, ficou puto, então, foi isso aí, gente. Resumido, mas graças a Deus, não é, meu querido, deu certo, o outro talvez já comece a ir agora, é, sexta-feira eu já vou lá, para a gente poder organizar lá o restaurante lá, na faxina, que ficou o tempo todo fechado, pandemia, né? Mas, se Deus quiser, para dar tudo isso. Não, porque a senhora está derretendo isso aqui. Eu estou derretendo, porque vocês viram o vídeo aí, eu também malei, nem por isso. Tem um vídeo aí, que vai passar depois desse aqui, que eu malei para cacete, peguei peso, vim correndo no sol de 40 graus, estou aqui morrendo, mas você, bicha. Mas, gente, eu vou contar, sabe por que a bicha soa? Sabe por que a bicha soa? A bicha passa um litro de óleo para ir para a academia, aí a bicha fica ali derretendo. Vai dar um brilho na pele. Entendeu? Aí a bicha fica derretendo. Olha o brilho, olha o brilho, olha os vícios e pisos. Levanta o sovaco, não, porque o negócio está feio. É isso, Mércio, espero que tenham gostado do vídeo, comente o que você achou, que essa empresa faz conga. É isso, seus alimentares. E outra coisa, ela está contratando, se você quer trabalhar, amiga, tem vaga lá, tá? Vai não, Mércio. Está contratando, Deus é mais. Então, gente, esse é o vídeo, um beijo no coração, um cheiro, e até o próximo vídeo que eu estou fazendo almoço ainda, gente. Tchau. Beijo, tchau para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.